Em Jambeiro, o motorista bate carro em poste. O inusitado é que esse poste está bem no meio da rua. E além desse que causou o acidente, tem outro. Imagina só os riscos que as pessoas correm diariamente no trânsito. Vamos acompanhar. Isaac ainda está tentando entender tudo o que aconteceu. Morador de São José dos Campos, ele viajou a trabalho para Jambeiro e acabou batendo o carro em um poste no meio da rua. Ele até procurou a prefeitura e a concessionária de energia para tentar diminuir os prejuízos, mas não conseguiu. Geralmente, se um cidadão derruba um poste, o valor do poste é R$ 7 mil, então a gente tem que pagar o poste. Agora, quando é um prejuízo um poste na rua, aí é o cidadão brasileiro que tem que pagar o conserto do carro. Ele conta que no momento do acidente, não conseguia acreditar que havia um poste bem ali. Na hora, minha preocupação é só de avisar a prefeitura, tomar as providências, para que isso não venha a acontecer com outras pessoas também. Porque, na mesma medida que pode acontecer comigo, pode acontecer com outras pessoas também na rua. O acidente foi nessa rua. O motorista não conhecia a região e, ao tentar desviar de um ciclista, acabou batendo contra o poste. O curioso é que aqui não tem só um, mas dois deles. Um de cada lado. Apesar da cidade ser pequena, os moradores acham a situação perigosa e pedem providências. Tem que estar no canto aqui, não no meio da rua. É erradíssimo. Tem que arrumar o rápido possível. Pior que aqui, além de um, tem dois. Aumenta o risco? Aumenta, com certeza. Totalmente errado, né? A concessionária de energia explicou que, após a alteração viária, a prefeitura de Jambeiro solicitou o remanejamento do poste entre as ruas Flor de Maio e Passagem das Flores, conforme regras da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Agora, a concessionária aguarda retorno da prefeitura para a execução do serviço. Mas a prefeitura enviou uma nota por e-mail, onde diz que só tomou conhecimento do acidente pela nossa reportagem. Eles pedem que o motorista faça um requerimento e junte com as provas, com o boletim de ocorrência e possíveis testemunhas para a abertura de um processo administrativo pedindo indenização.